Na terça-feira, 31 de maio, na Casa de Formação Divino Mestre, aconteceu a reunião ordinária do clero da Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, com a presença do Bispo D. Endegar Hertel, dos padres diocesanos, religiosos e diáconos. D. Endegar, em pauta, diversos assuntos de ordem pastoral. Sim, de ordem pastoral, diríamos assim, a pauta principal, sempre nessas reuniões ordinárias, do Bispo com o seu presbitério, é a unidade, é a comunhão, é a participação na missão. A nossa reunião do clero é constituída, diríamos assim, pela oração, pela reflexão, pela organização, comunicados e também, acima de tudo, a organização de nossas pastorais, nossos movimentos e serviços. Então essa reunião é de grande importância, são quatro reuniões por ano, são dez, doze, às vezes até quinze temas, assuntos, mas em especial ela é uma reunião de cunho pastoral, mas também nós temos a prestação de contas da parte econômica, temos também os estatutos, que eles são revistos, são comentados e estamos, diríamos, em fase de conclusão dos estatutos. Então isso também faz parte da reunião, ou seja, os estatutos são normas de indicações de organização de uma igreja que quer ser servidora do anúncio de Jesus, mas precisa ser uma igreja organizada, uma igreja com norma, com diretriz e assim por diante. Então a reunião do clero, diríamos assim, é um mosaico de assuntos, mas sempre para fortalecer a unidade, a comunhão e a participação. A diocese de Palmas Francisco Beltrão participou do 18º Encontro Nacional de Presbíteros, realizado de 9 a 14 de maio, em Aparecida, São Paulo, com o tema Presbítero, Comunhão e Missão, e o lema Vós Sois Todos Irmãos. Nós, em Aparecida, dos dias 9 a 14 de maio, trabalhávamos sobre os problemas psíquicos encontrados também em nós, presbíteros, e foram trabalhados temas muito importantes, principalmente sobre a síndrome de Bourneau, que é o cansaço, a exaustão psíquica dos nossos sacerdotes, que muitas vezes se colocam à disposição e ao cuidado da nossa comunidade, e também muitas vezes se cansam, a exaustão do cuidado psicológico, que muitas vezes afeta os nossos presbíteros. E a gente percebe que muitas vezes em se dedicar ao cuidado dos outros, esquecem também um pouquinho da saúde emocional, e acabam às vezes com o cansaço e a falta de criatividade. A exaustão também afeta os nossos sacerdotes. Então, cabe à comunidade também ter um pouquinho de cuidado com os nossos padres, um pouquinho mais de cautela, um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de atenção, que também atrás do Ministério Sacerdotal tem uma pessoa humana, tem um homem que precisa também um pouquinho de afeto, um pouquinho de paciência, um pouquinho de cuidado, e que também passa por essas decadências emocionais. Então, nesse encontro, nós percebemos que o padre também precisa desse cuidado emocional, precisa dessa atenção, precisa desse carinho, e precisa desse momento também especial como ser humano. Os principais tópicos foram a comunhão entre os padres, ajuda, convivência, não só para as questões formais da igreja, mas informais, viver como irmãos de verdade, e também com o bispo, ajudar nos trabalhos diocesanos, ser verdadeiramente colaboradores do bispo na missão. E o que chamou a atenção é o diálogo, a igreja precisa de diálogo. Essa proposta do Papa Francisco, do sínodo, esteve presente, a conversa entre os presbíteros, entre o bispo, esse diálogo fácil entre a igreja, com o padre, com o bispo, o padre, com o povo, na mesma comunhão, na mesma direção.